A entrada de dólares no Brasil em 2011 superou a saída. Foram mais de 65 bilhões de dólares, uma alta de 168% sobre o valor de 2010. O valor representa o segundo maior superávit registrado na história, perdendo apenas do resultado de 2007, quando houve um ingresso de 87 bilhões de dólares. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central, que afirma que o desempenho do ano passado ocorreu devido à alta das exportações.